Música Galera, boa tarde, olha que quiosque filé, cara Quem queria trabalhar numa chácara assim, olha Caju, coco, olha o rapaz pegou os coco ali Fé de coco pra todo lado Aqui tem caju, pessoal, olha Dá uma olhadinha Cadê o caju? Olha as aves Aqui é o pátio que a gente fica, que legal Aqui não tem problema em mostrar, não tô mostrando a indústria, beleza? Aqui os coco, os caras já pegou coco demais aqui, ó Pensa Olha lá os cajus lá, ó Já vou jogar agora, meu, pegador de caju Que é uma garrafa de plástica dela Olha ela lá no chão Até a dica que eu tô dando pra vocês Você bota uma garrafa de água mineral de um litro Bota só metade, olha o tanto de caju Eu jogo ela pra cima, ela bate, desce cinco cajus Olha o tanto de caju aí, pessoal Olha os coco Ave Maria, é o perigo Tem coco secou ali que ninguém pegou, cara Olha isso Meu Deus E aqui é nóis Vou comentar aqui, pessoal Encontrar terminando Saí de casa já tem um monte de mês Eu tô cansado É hora de descansar, né? Isso é o motorista peixe E é a área de lazer dos motoristas mesmo Tô mostrando nossa área de lazer Televisão, lá, o filme A empresa tá aí, ó Os caminhões, tal Pra lá é indústria Eu não posso nem ir lá Só vou lá carregar e vem pra cá É a área de segurança Tem que ir com EPI e tudo Mas você carregou, tá aí, ó Tô no caminhãozinho Isso é o carreteiro Não tem nada a ver Carregou, vem e para de lazer Lá tem pão, leite, café Água mineral Aqueles freezer grandes Ar-condicionado Uma mesa pra você sentar E ver televisão também O pessoal gosta Que a gente fica bem informado Parabéns à empresa Obrigado aí Essa é uma empresa Onde eu um dia Se eu fosse Desculpa, esbarrei o caju Se eu fosse trabalhar um dia É uma empresa que me serve Uma empresa boa Mas hoje a gente é funcionário aí Autônomo, né Ou seja Motorista MEI Microempreendedor individual Então tá aí Eu quero agradecer O pessoal da empresa aí O Betonel aí Onde colocaram os anúncios Lá do PX Eu falei que eu preciso em casa Que eu tenho Aqui eu fiz um contrato Fiz outro contrato Lá em Belo Horizonte Na mesma empresa Depois eu voltei Fiz mais um aqui E agora chegou a hora De descer em casa, né Eu saí dia 13 de maio Querida Estamos chegando aí Família Prepara o churrasco Não sei se vai ter dinheiro Não, que eu sou vivo Você estava só pagando as contas Ah, bem, paguei Se eu sair daqui Senão vai dar problema No YouTube com essa música Vai dar direito Só tocar aí Pensa Vamos vir pra cá Olha as aves Tem Aqui tem todo tipo de aves Tem uma poeirinha também Vai um colega descendo ali A poeira Meu Deus Chegar em casa agora Aquela churrasqueira Que está lá guardada Opa, agora vai pra lá Deixa ele pra lá Vai lá o poeirão Que é uma chacra, né pessoal E eu vou fazer Um churrasquinho em casa Maria, vai preparando A churrasqueira aí Joga uma água nela Deixa ela de fora Pra tomar um vento Já vai no mercado Lá já pode comprar Um pedacinho de cada carne Pra nós Beleza? Que eu estou indo pra lá Pra casa E vou comer um churrasquinho aí Fazer uma lente desse óculos O outro óculos Fazer um Eu sempre tenho um de reserva Vou correr que haver um poeirão ali Olha o colega Vem aí E vamos fazer mais uma lente Deixar um reserva Vou no dentista Tem duas A obturaçãozinha Está raspando na minha língua Vamos lixar Botar a nova Fica com Deus Um abraço a todos aí Motorista PX Obrigado PX pela plataforma Uma empresa boa que eu... Tem muitas, né? Mas essa foi legal Trabalha muito Gostei demais do serviço Tanto no caminhão Quanto nas carritas de asfalto Eu sou caminhoneiro Poli, né? Dirijo quase todos os veículos Fabricados no Brasil De transporte Vamos falar todos Não, vai falar que a gente É fala demais É demagogia Um abraço no coração de todos Motorista PX É o que liga Estamos juntos Estamos prontos pra próxima Vamos lá em casa Um pouquinho, uma semana Depois a gente procura novamente Um novo contrato Quem sabe a empresa Tem mais contratos E nós vamos juntos Um abraço Marco pelas estradas da vida Despedindo desse contrato Logo também em casa Descansar Vamos comendo as frutas Hummm Tudo de bom Um abraço